Vem, princesa, aí Oi, ei, ei, oi Oi, ei, ei, oi Tire vários a milão e numa ponte aérea Seu toque em mim, rolari na matéria Segredos podem armar impérios De 94, no milênio, tô falando sério O que dizem de um velho, eu aberto um corpo novo Os olhos me rodeiam, quero o meu final de novo Ainda assim eu venci a prova Com as armas no fome, lá da capa dócea Só sei o maior detalhe, o que é maior lamento Sou mais dos binários, guardado o pensamento Vem de retorno, me conta pra que canto zero Sente-se, me disse fofoquinha, o que ela gosta, mande-te Bagão internacional A cozinha era até Cama muito mais Rampada para os fés Cadытos naturais Vale o dia, tem os Fureiros Histinais Ela gostava de jet Bagão internacional A cozinha era até Campão muito mais Rampada para os fés Cadытos naturais Vale o dia, tem os Fureiros Histinais Ela gosta de jazz, sabe que é bonita da cabeça e os pés Ela olha pra mim, sabe do que eu tenho pra vir Conhece todos os detalhes, me olha com sua maldade Nem parece a perfeição que você tem Sabe tudo que eu quero, por isso que eu tenho pra fim Pode chegar mais perto, diga ela do erro Só ganhando os detalhes, e o detalhe mais louco É que eu me apeguei, eu falo manias e eu conforo Sabe a vida fria, enroquecendo, vejo uma louca, vamos correndo Camus a dez, atleta do time, eu vou botar o bico, eu caio limpo no sim Eu vou botar o bico, eu caio limpo no sim Meu filme favorito, ela tá comigo